Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Biraci Teixeira, para falar lá da Ayanguera, né, Biraci? Primeiro, boa tarde para você, bem-vindo aqui na nossa programação. Obrigado, boa tarde, Luiz. Boa tarde a toda a cidade de Alto Garça e região. E um assunto muito importante, né, e que é direcionado a todos vocês, é para falar sobre educação. Educação, todos nós sabemos que é um investimento, e eu vim aqui por essa causa nobre. E quero... Isso, e já quero iniciar falando a respeito das graduações. Para você que terminou o ensino médio recentemente e já quer dar um open na sua carreira iniciando a faculdade, a Ayanguera está com valores para lá de promocionais e que cabe justamente no seu orçamento. Galera, começamos a semana de captação do 2024 barra 1, com os cursos de graduação, onde o valor da matrícula está por apenas R$ 59,00. E a graduação, os cursos que vocês escolheram, a partir de R$ 99,00. Isso mesmo, gente, um preço baratíssimo e um investimento, na verdade, né? É verdade. Outra questão também é a respeito do EJA. Para você que não terminou seus estudos, parou em alguma série do ensino médio e quer concluir em um tempo menor e mais rápido, nós temos o EJA, né, na Ayanguera, que pode estar falando com a Eliane, vou estar passando o número agora, que é o 66996678711, repetindo, 66996678711, Eliane. A Eliane é responsável pelos cursos EJA, que é a menor duração e a conclusão do ensino médio. Então, quem iniciar por agora, provavelmente dentro de alguns meses, conclui o ensino médio e pode estar entrando com a gente para a graduação. E é verdade, a gente sempre fala que a Ayanguera é a oportunidade para você mudar de vida, né? E sem contar também que a Ayanguera tem as pós-graduação para aqueles que já estão graduados, assim como eu. Isso mesmo, isso mesmo. E um detalhe, a nossa pós-graduação está por um preço imperdível. Na compra de uma pós, você ganha a outra. Galera, duas pós por o valor de uma. Não perca essa oportunidade, não. Então, você, profissional da área de educação, que quer estar ampliando o seu leque de trabalho e de especialidade, corre aqui na Ayanguera, conversa com a Jéssica. Isso mesmo, gente, com a Jéssica. Vou estar deixando o número aqui para vocês. É o 66996-2601. Repetindo, 66996-2601. A Jéssica está ali para melhor atender a todos vocês e as pós são mais de 1.200 opções. Olha que bacana, né? É um momento para você que está aí do outro lado nos acompanhando, de fato, mudar de vida. Sem contar também que a Ayanguera conta com parcerias também, né? Sim. Você que tem empresa que quer estar colocando seus funcionários para estar tendo um conhecimento mais amplo, a gente faz convênios, a gente faz parceria. Vamos estar passando semana que vem algumas empresas para estar propondo essas parcerias. Mas tem uma específica aqui, muito especial, que é com a Inersin. A cidade aqui está sendo contemplada, gente, através da Ayanguera, que é uma parceria, com desconto na conta de energia elétrica. Olha só. Você que consome acima de R$ 400 e não possui parcelamento na sua conta de luz, a Ayanguera trouxe esses benefícios para a cidade e é justamente comigo e com o Eber que a gente vai estar fazendo algumas visitas que vocês podem estar sendo beneficiados. É muito prático a análise, sai na hora. E, galera, ter essa economia com uma faculdade que está ainda propondo educação é imperdível, né? O meu telefone para a gente estar falando sobre o desconto na conta de luz é 659-8143-9330. Repetindo, 658143-9330. É isso? É muito importante a gente destacar, além disso, você que está aí do outro lado, passe lá na Ayanguera, converso com a Jéssica. A Ayanguera está localizada ali na Avenida 7 de Setembro, abaixo da Informática Milênio. Você, meu amigo, minha amiga, de fato é o momento para mudar de vida. Considerações finais? Ah, considerações finais é, você que já é nosso aluno e que por algum motivo parou o seu curso, né? Seja por questões financeiras ou qualquer outro tipo de questão, vá até a Ayanguera, converse com a Jéssica que ela pode estar vendo uma melhor forma de estar reinserindo essas pessoas na faculdade, né? Quem teve problemas financeiros, a gente pode estar vendo um parcelamento, um método lá de desconto. É importante que vá para lá, a gente vê, né? Cada caso é específico, uma forma de estar podendo voltar essas pessoas a estudar e estar aí futuramente passando em um concurso público ou assumindo qualquer outro cargo que precisa de capacitação. E escolhendo o melhor lugar que é a Ayanguera, sem sombra de dúvida, não é isso? Isso mesmo. Olha, eu quero agradecer então a sua presença aqui no nosso programa de hoje, dizer que as portas da TV Rugarças estarão sempre abertas para vocês e sempre passo por aqui mesmo para trazer novidade. Eu gosto de receber vocês aqui, porque eu sei que sempre quando vocês vêm aqui, tem novidade para a população aqui de Alto Garças e o melhor de tudo, com preços que só a Ayanguera tem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz, e quero te deixar ciente que eu vou estar novamente aqui, viu? Opa, beleza. Só chegar aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, obrigado a todos.